olá pessoal para quem ainda não me conhece meu nome é alexandre e vai pegando o papel e a caneta que hoje vai ter vídeo de identificação tá pessoal massinha fogão a lenha hoje vai ter rango na lenha tá então espero que vocês gostem do vídeo quem gostar já deixa aquele like tá quem não for inscrito do canal fica à vontade se inscreva e bora para o vídeo bom pessoal hoje eu vou falar sobre esse ripsalice aqui esse ripsalice é o ripsalice bom eu não vou estar falando o nome vou mostrar para vocês deixa eu colocar aqui vocês anotam aí ó tá vendo aqui no final aqui ó tem um s aqui no couve tá ele é um cacto a maioria sabe todos os ripsalice são da família do cacto né olha só então gente é o que eu falo da a gente tá fazendo manutenção olhando nossas plantas aí eu percebi essa parte aqui ó olha tá bem desidratada tá vendo bem murcha então o que acontece aqui ele já tá um pouco mais verde e bem mais hidratado então a gente tem que tá prestando atenção na nossa planta eu fui cuidar dela e olhei aqui ó percebi essa podridão ali ó tá vendo olha aqui ó deixa eu pegar aqui uma pegar minha pinça aqui olha tá vendo olha apodreceu aqui ainda acho que vai dar pra ver que ainda tá verdinho tá vendo então o que que eu vou fazer eu vou estar decapitando aqui cortando infelizmente não queria fazer isso com ela porque eu acho que ela fica muito bonita assim tipo bonsai vocês sabem que eu gosto de fazer os bonsais né essa planta aqui ela é até meio pendente mas olha como é que ela ficou tá vendo isso aqui pessoal pra ficar assim é devido a muito tempo de poda eu podo bastante aí vai ficando o caule vai engrossando ela vai encorpando ela vai ficando virando um arbustozinho olha só tá vendo apodreceu bastante então agora eu vou eu vou tá decapitando ela e já volto com vocês pessoal bom pessoal já decapitei vou fazer essa vou colocar essa muda inteira aqui vou plantar ela de novo tá bom pessoal essa planta aqui ela essa é uma planta é uma planta de muito fácil cultivo tá aqui fica em sol pleno aqui todas as minhas suculentas ficam ela vai dar uma planta de muito fácil cultivo tá aqui fica em sol pleno aqui todas as minhas suculentas ficam elas ficam no tempo tá vendo pega sol chuva e nunca tive muito problema com isso de quando mela uma mas é muito é muito raro ela gosta de pouca água tá a minha como substrato dela é bem drenado até bota um pouquinho mais mais de água mas nada muito excessivo tá linda né olha olha só as flores essa é muito bonita é pouco as abelhas já começa a chegar aqui agora vou mostrar minha outra minha bacia de ripsales olha aqui eu fiz uma mistura ó tem de todo tipo aí dentro tem tem essa eu fórmula assim aqui ó olha só pessoal esse aqui é do mesmo essa aqui é da mesma naquela só que essa tá com tá pegando mais água e mais na sombra ela ficou mais mais verdinha mas tem um lugar que já tá começando a ficar meio meio vermelhinho tá vendo ó essa aqui é daquela peludinha olha só bom pessoal esse foi o vídeo de hoje espero que vocês tenham gostado tá quem não foi inscrito do canal fica à vontade se inscreva aqui eu faço vídeo de suculentos natureza tem também vídeos de tutoriais de vasos que eu acredito que de uns dias eu vou voltar a fazer tá vou comprar o cimento mas eu tô bem bem melhor e vou começar a fazer de novo o primeiro vaso que eu vou fazer vai ser o vaso o vaso lago tá o vaso com um jardim aquático também então vocês vão gostar demais e faço vídeos também de passeio na natureza então eu dividi isso tudo em playlist tem três playlist aí quem quiser tá vendo tá tem de natureza suculentos e de vasos então pessoal fiquem todos com deus e até o próximo vídeo e aí